Gente, paz e Deus, tudo bem? Deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, eu venho de novo com essas dicas. Ai, Jesus, esse dia eu li um negócio bem legal, agradeça os chatos, porque é o chatos que te ajuda a melhorar, e realmente, né? Então, eu venho de novo aqui com a minha chatice. Deixa eu dar uma dica pra vocês, vocês têm que parar de ficar se amarrando nos hinos, nos métodos, no que vocês estão tocando, porque vocês ficam com medo de errar e vocês não tocam. Sabe por que aquelas irmãzinhas pequenininhas, sabe? Senta lá e toca e dá um baile na gente? Porque ela não tem medo, elas erram e passam em cima e voltam, entendeu? E a gente precisa fazer isso, vamos lá, tô tocando lá, né? Tô estudando. Pronto, errou? Vai embora. Não fica aí morrendo, gritando, arrancando os cabelos na cabeça, porque errou um pedacinho, não. Tá bom? Para com isso, solta o hino, vai embora, fica aí. Se mata, não. Volta lá de novo, vamos voltar naquele pedacinho. Ela está viva aqui. Vamos voltar naquele pedacinho lá que errou e vai de novo. Pronto. Se errar, continua. Mete a cara e toca aí, fica aí sofrendo, voltando. Tem gente que chega a estudar um pedacinho, que ele é 50 vezes, eles até marcam no caderninho do lado para ver. Vocês não vão para frente se vocês ficarem com isso, com esse excesso de perfeição. Sabe quando a gente aperfeiçoa um hino? Sabe? Quando a gente sabe tocar ele todinho com a mão direita, mão esquerda, pedaleira e senta lá e vai tocar e tá perfeito. Tá, agora eu vou aperfeiçoar ele. Porque até vocês aprenderem, vocês têm que, a gente aprende, é tropeçando, tá bom? É, se matando, embolando no meio de cama. Viu? Vocês não ficam aí presos porque, ai meu Deus, eu só erro, eu só erro. Claro, você tá sempre voltando no mesmo erro. O problema é esse. Ai, eu não termino, vou tocar o hino. Jesus adivinar o pastor. Tem hinos que são difíceis. Tem métodos e lições de métodos que são difíceis. Aquele volume 2 mesmo, ele tá muito bom, mas ele é um método difícil. Tá? E ele, achei, evoluiu bastante a mão com os estudos dele, mas só que tá numa lição que tá ali faz uma semana. Duas, três, quatro, vai pra próxima, gente. Pelo amor de Deus, não fica ali amarrado, não. A lição da frente, é incrível como que a lição da frente é sempre mais fácil do que a lição de trás. Um exemplo, quatro, cinco, dois. Ele é difícil. Quatro, cinco, três, porque é fácil. Então, a lição da frente, ela é mais fácil e eu, talvez, muitas vezes, vai te ajudar a melhorar a lição lá de trás. Então, não fiquem presos, não fiquem caçando perfeição, porque, às vezes, não é tempo ainda de se aperfeiçoar. Tá bom? É tempo de aprender, não de aperfeiçoar. A gente aperfeiçoa depois que a gente aprende. Eu tava assistindo uns vídeos ali, pra me falar um assunto com vocês. O metrônomo mesmo é um assunto complicado. Por quê? O metrônomo, segundo vários professores de piano, é usado depois que você aprende a lição, depois que você aprende uma música, depois que você aprende. Por quê? O que o professor falou? Porque aí você já não vai se preocupar com tanta coisa. Aí você vai e bota, quer aprender o quatro, cinco, dois. Vou lá e bota com o metrônomo. Não vai aprender. Só vai aprender se tirar o metrônomo e perder o medo de errar. Aí, depois que você aprendeu o quatro, cinco, dois, o quatro, cinco, três, o quatro, cinco, quatro, quatro, cinco, cinco, quatro, cinco, seis, quatro, sessenta e um. Aí você volta lá no quatro, cinco, dois, bota o metrônomo e vai estudar com ele. Tá bom? Então, vamos parar de ficar... É tipo assim, às vezes é uma birra. É, vamos falar a verdade. Somos amigos, nós podemos, assim, conversar, né? Falar a verdade. Às vezes fica uma birra. Não, eu não vou sair dessa lição. Eu não vou sair desse sorfejo. Eu não vou sair desse hino. Eu não vou sair dessa lição. Eu não vou sair disso daqui enquanto eu não perder... Gente, vocês estão perdendo tempo com isso. Vai pra frente. Lembra que eu falo pra vocês de estratégia? Pois é, estratégia. Já viu quando o pessoal vai... Né, as guerras, né? O povo ia pra um lado, não dava certo. O povo virava, dava um jeitinho, assim, de ir pelo outro. Estratégia. Tá bom? Não conseguiu aprender a lição toda? Não. Leva pelo menos um pentagrama pra aula. Tá bom? Do que ficar lá. Ai, mas eu não saio do quatro, cinco, dois. O quatro, cinco, três é mais fácil. O quatro, cinco, quatro, quatro... O quatro, cinco, cinco é difícil. O quatro, cinco, meia. O quatro, cinco, sete. O quatro, cinco, oito. Ó quanto o hino que você foi aprendendo. E o quatro, cinco, dois vai continuar difícil. Ele não vai ficar fácil se você ficar sentada lá três dias estudando ele. Tá bom? Porque ele é um hino difícil. Tem lições de métodos difíceis. Tem hinos difíceis. Ah, mas aquela irmãzinha senta lá e toca. Pois é. Mas pergunta pra ela um hino difícil que ela não consegue tocar direito. Ela vai te apontar uns dez. Tá bom? Então, para com essa mania de ficar se prendendo a erros. A coisinhas mínimas. Gente, eu não tô respirando nessa vírgula. Ai. Nem dorme de noite porque errou a vírgula na hora de respirar. Fala sério, né? Pelo amor de Deus. Tá bom? Então, vamos parar com... Vamos seguir essa dica que isso vai fazer com que vocês vão andar. É andando, tropeçando, é embolando no meio de campo que vocês vão conseguir ir pra frente. Se vocês ficarem voltando pra trás, voltando pra trás, voltando pra trás, voltando pra trás, aí vocês vão sair nunca do lugar que vocês estão. Tá certo? Deus abençoe. Ai, tem mais uma dica aqui. Ai, irmã, mas a minha instrutora pediu pra me estudar só o 4, 5, 2 e só a lição 10 do volume 2. Vamos supor assim. Você estuda ela? Estuda o 4, 5, 2? Estuda o 4, 5, 3 também? Estuda a lição 11 também? Estuda a 12 e volta lá no quarto. Todo dia você tira o seu horáriozinho pra estudar a lição que a instrutora pediu. Mas nesse meio tempinho assim, tira um tempinho e estuda outra liçãozinha, estuda outro hino, estuda outro método, estuda outro solfejo. Isso vai ajudar com que você vai andando. Você não vai deixar de estudar o que a professora pediu. Você entendeu? Mas você vai abrir um leque de opção pra você, né? Se desestressar um pouquinho daquela liçãozinha chata, difícil. Porque aí você tá se matando no 4, 5, 2. Aí você pega o 4, 5, 3 e toca ele no piscar de ônibus. Aí você vai ficar feliz. Oba, o 4, 5, 2 eu ainda tô estudando. Mas eu consegui tocar o 4, 5, 3. Olha que glória. Vou pro 4, 5, 4. Eu tô estudando o 4, 5, 2. Mas eu consegui tirar bem o 4, 5, 4. Olha que bem isso aí, tá vendo? Já são dois lindos que você ganhou nesse meio tempo. Então não deixem de estudar a lição que as instrutoras pediu. Mas não fiquem presas só nelas, tá bom? Tira assim, meu dia eu vou estudar uma hora o que a irmã pediu. Aí eu vou estudar mais meia hora, um hino novo. Pronto. Ó, eu vou estudar mais meia hora uma lição do método novo. Pronto. Já ganhou o tempo. Tá bom? Deus abençoa.